Perdi meu amor Eu sei que ela crama, eu sei que ela chora longe de mim Eu vivo bebendo, eu vivo sofrendo por amor sem fim O destino me traçou esse triste caminho Sem ela, prefiro viver sozinho Perdi meu amor Só ficou saudade A felicidade Para mim terminou Eu sei que ela crama, eu sei que ela chora longe de mim Eu vivo bebendo, eu vivo sofrendo por amor sem fim O destino me traçou esse triste caminho Sem ela, prefiro viver sozinho Eu vivo sofrendo por amor sem fim Obrigado.